Senhor passageiros, apertem o cinto, por gentileza, porque agora o bagulho vai ficar meio tenso É verdade É que Deus é bom, diabo é ruim, filha da puta Eu já gostei de tentar explicar, cê não me escuta Se desmioteiam, eu falo, então me chupa Pena que você é tão fraco, tipo uma puta I just wanna figure it out, if you just hate me